Fala galera do Brilho, como é que vocês estão? Tudo bem? A Vonix lançou um produto que promete simplificar e facilitar a limpeza e condicionamento de plásticos internos. É um produto que vai trazer praticidade e eu quero testar hoje com vocês. Além de testar, vou mostrar como é que usa e em que situação funciona. É o Flexus. O Flexus é um limpador e condicionador de plásticos internos, ou seja, o produto dois em um. Ele limpa e protege ao mesmo tempo. Por isso que é legal. Às vezes eu vejo muita gente reclamando que agora tem muito produto e tem que comprar um monte de produto para fazer a mesma coisa. Veja bem, esse aqui promete reduzir o número de produtos que vai ter na sua prateleira. Porque com um único produto você vai limpar e proteger os plásticos internos. Mas vamos, sem enrolação, eu sou o Tarcísio Vagliere, especialista em teste de produtos recém-lançados e está começando mais um vídeo que vai brilhar. O Flexus foi lançado então com essa proposta de proteger e limpar o plástico. É muito legal para fazer manutenção, mas eu quero ver se ele limpa mesmo. Vamos ver se ele é capaz de remover a sujeira. Vamos testar isso hoje. Ele promete um acabamento seco, original e com durabilidade de até três meses. É muito legal esse produto, por exemplo, para quem tem os plásticos já tratados e quer limpar sem comprometer o tratamento, a proteção. Aquela sujeirinha leve também é legal do dia a dia. Pô, o carro está só empoeiradinho. Você vai usar um produto como esse para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Vamos lá. Separamos essa Senik para utilizar como nossa cobaia aqui hoje. Eu vou demonstrar e vamos tirar todas as dúvidas sobre esse produto. O Flexus que foi recém-lançado pela Bonix. Inclusive, todos os produtos que nós demonstramos aqui nos vídeos, você encontra na loja galeradobrilho.com.br. Se você usar o cupom de desconto YouTube, o preço fica ainda melhor e você vai ter certeza que está comprando produtos legais para usar no seu carro. Vamos lá. Para fazer esse teste, nós temos aqui um pincel, que vale muito a pena você utilizar para limpeza interna. O Flexus e um pano. Eu separei um pano bem clarinho para que a gente possa ver se, de fato, ele limpa ou apenas condiciona ou apenas mascara a sujeira. É isso que a gente quer descobrir. O legal do Flexus é que ele contém sílica na sua composição. O CO2 vai ajudar na resistência e durabilidade da proteção desse produto. É um produto muito moderno que vai facilitar o seu dia a dia na limpeza do carro. Bom, eu consigo ver que esse painel está com muito brilho. Esse brilho pode ser algum produto que foi aplicado, pode ser sujeira também. Normalmente sujeira ou silicone. Antigamente se usava muito silicone no painel. Hoje em dia, você está vendo, tem tanta coisa legal que usar silicone não faz o menor sentido. A ideia do Flexus é justamente ser prático e te ajudar no cuidado do carro no dia a dia. Você pode pulverizar ele diretamente na superfície, pulverizar no pincel ou no pano de microfibra. Nesse caso, que nós vamos fazer uma limpeza mais parruda, eu vou mandar direto aqui, direto na superfície. Ele é um pouco grossinho, ele não é tão líquido, então você percebe que ele não escorre com muita facilidade. Eu vou usar o pincel para fazer o quê? Um detalhamento para poder ajudar na remoção da sujeira. Se tiver pouco sujo, nem precisa do pincel, você vem com um pano direto. Aqui eu acho que vale o pincel até porque, tá vendo aqui nesse difusor de ar? Olha só a sujeirinha que tem nele. Com o pincel eu consigo chegar lá dentro, olha que legal. Eu consigo tirar a sujeira lá de dentro. Então, é muito interessante você ter uma ferramenta como essa para fazer esse trabalho no interior do seu carro. Por que eu coloquei essa fita? Essa fita está aqui para que a gente possa ver o comparativo lado a lado do antes e depois. Isso nos ajuda a perceber melhor a diferença que nós tivemos aí após a aplicação do produto. Olha, vou borrifar aqui no pincel. Como ele é grosso, se eu jogar aqui, espirra, vai no vidro. Eu não gostei. Eu não gostei de borrifar direto. Eu prefiro fazer indireto. Então, a borrifa no pincel e aí você vai otimizar o uso do produto, não vai espirrar demais. Vai economizar produto e vai limpar só onde você quer realmente atuar. Plásticos de todas as cores, tá? Soft touch, você também pode utilizar esse produto. Aqui tem o plástico claro, tem o plástico escuro. Olha como está sujo esse difusor aqui. Dá uma olhada. Está vendo como ele está bem sujinho? Pulverizou o flexos no pincel. Aí você vem aqui, olha. O legal é que você está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Você está limpando e condicionando o plástico. Para que serve condicionar? Para que serve proteger o plástico? Por vários motivos. O primeiro motivo é você faz com que a sujeira não venha a contaminar profundamente o material. Então, com uma superfície protegida, a sujeira não contamina demais. Outra coisa, superfície protegida é mais fácil de limpar. E uma outra coisa muito importante para painel, a proteção que o flexos oferece reduz a agressão do sol, os raios solares. Com isso, o plástico não vai ressecar tão facilmente, vai ficar bonito por mais tempo. Tem toda essa questão também. Proteção é muito interessante. Agora, depois que nós já fizemos a limpeza mecânica com o pincel, eu quero te mostrar isso aqui. Repara comigo nesse paninho amarelo. Totalmente limpo, zerado. Agora nós vamos passar no painel para ver o que vai sair de sujeira. Se ele limpa ou se ele não limpa. Olha só. Olha quanta sujeira eu removi com o flexos. Vamos lá. Agora eu vou tirar a sujeira toda. Olha aí. Isso mostra que o produto limpou, certo? Isso aqui foi sujeira que ele removeu do painel. Depois que você removeu a parte mais grossa da sujeira, vou pegar o outro lado do pano e vou dar um acabamento. Eu quero remover o máximo possível do flexos e deixar apenas a sua camada protetora, que vai tornar o plástico mais bonito, que vai evitar que a sujeira venha a contaminar com facilidade. Então é um produto que vem para facilitar, para simplificar um pouco o trabalho de tratamento interno. Vamos ver agora o antes e depois, na nossa iluminação natural aqui da Veneto. Olha que lindo que ficou o painel do CENIC. Olha que legal. Seco. Totalmente seco. Não está melecado, não está engordurado. Um acabamento seco. Com o benefício da sílica, que oferece resistência, proteção. Limpou, condicionou. Tudo isso de uma vez só. Olha esse difusor. Como ele ficou originalzinho. Não ficou melecado. Não ficou brilhante em excesso. Você passa a mão, você sente que ele ficou um pouquinho mais liso. Sabe igual quando você passa uma cera na pintura. Eu gosto de mostrar esse meio a meio, mas a vida não é meio a meio. A vida é na prática. Inclusive, aqui na Veneto, nós cuidamos de vários carros na prática. Se você quiser fazer um serviço de estética automotiva no seu carro, polimento, vitrificação, higienização, tratamento interno, entre em contato com a gente. Vou deixar o número do WhatsApp aqui na tela. E você pode fazer uma avaliação, um orçamento. Quem sabe no próximo vídeo o seu carro não está por aqui. Imagina no próximo vídeo você ver o seu carro ali na capa. Olha que lindo que fica o carro depois que a gente finaliza. A gente deixa ele na capa, aguardando a chegada do seu dono para fazer aquele suspense, para mostrar que coisa linda que é um tratamento especial. Então conte com a gente também para realizar um serviço no seu carro. Agora vamos lá. Na prática, o que eu faria nesse carro sem fita, sem meio a meio? Eu faria o seguinte, pincel para os detalhes. E aí você vem no painel inteiro. Aqui na frente está meio sujinho. Olha como está sujinho aqui. Já vem limpando. Precisou de mais produto? Repõe o produto. O pincel chega nesses cantinhos aqui, bem legal. Fizemos a limpeza aqui do difusor, em volta do difusor aqui. Onde tem essa textura que você vê a sujeira, o pincel vai super bem. Agora, por exemplo, aqui no painelzão, na parte maior, eu posso também fazer isso aqui. Aqui, vou rifar o flexo no pano. Olha que legal. Ele vai arrancando a sujeira e vai condicionando. Olha só. Já arrancou a sujeira e já condicionou. Se o seu carro tiver uma condição complicadíssima, sujeira profunda, sujeira de muitos anos, aí não é esse produto o ideal. Esse produto é para uma sujeira moderada, uma sujeira leve, uma limpeza de manutenção, uma limpeza do dia a dia. Imagina um carro que estava abandonado, um carro que estava há dois anos sem receber nenhuma limpeza. Pô, talvez esse produto vai sofrer para limpar. Então, esse produto é para quem já cuida do carro, quer praticidade, quer facilidade, mas também quer eficiência. Olha que legal esse plástico, como ele fica bonito após o tratamento. É um plástico com uma textura diferente. Vira o pano, tira o excesso, automaticamente você vai deixar um acabamento seco, original, sem deixar engordurado. Ficou bonito esse pedaço aqui, com a textura diferente. Não vai bem no couro, tá? Não recomendo no couro, porque ele pode deixar escorregadinho. E nós não queremos o couro escorregadinho por uma questão de segurança. Mas, ó, no painel como um todo, vai que vai. Olha como ele é rápido de funcionar. Aqui eu tenho um plástico mais claro. Vamos fazer um meio a meio para ver se a gente consegue identificar a diferença legal? Apliquei o Flexus e agora eu venho com o pincel. O pincel é legal por conta que esse plástico tem muita textura. Então ele me ajuda a chegar nessa textura do plástico. Esse é um pincel para uso interno da Vonix também. Aproveita, se você gosta desse tipo de conteúdo, teste de produtos, dicas para estética automotiva, como cuidar do carro, como lavar o carro. Já se inscreve aqui no nosso canal. Quando você se inscreve, você recebe notificações quando tem vídeos novos e você sinaliza para a gente que você está gostando do nosso trabalho. Isso ajuda para caramba com que o nosso conteúdo chegue para mais pessoas que também gostaram de aprender sobre isso. E você não perde novidades desse mercado maravilhoso da estética automotiva. Poxa vida! Ajuda nós aí. Estamos quase chegando em 2 milhões de seguidores. É um prazer para a gente ter tanta gente aprendendo com o nosso trabalho. Vamos pegar um outro pedacinho limpo do pano, ó. Ó, um pedacinho limpinho do pano. E vamos ver se tinha sujeira. Nossa senhora! Nossa senhora! Desculpa aí, eu me emocionei. Está mais sujo que o painel. Está muito sujo aqui. Olha como limpou legal. Dá uma olhada nisso. Só esse pedacinho aqui. Olha como limpou. Caramba! Agora eu vou pegar um outro lado do pano. Vou fazer o acabamento, retirar o excesso do produto e deixar apenas a camada protetora. Olha a diferença que deu. Ficou mais claro porque limpou muito. Limpou demais. Quem achava que o produto só mascarava, estava muito enganado. Me surpreendeu aqui o Flexus nesse forro de porta principalmente. Aqui em cima, você vê que ele deixa um acabamento bonito. Dependendo do material, um pouquinho mais, um pouquinho menos de brilho. Por exemplo, aqui ó, o material com outro acabamento ficou bem menos brilho. Aqui que o material tem uma textura diferente, um pouquinho mais de brilho. Não é muito brilho, tá? Não incomoda. O toque é muito gostoso, também não vai incomodar. Baita produto com a tecnologia da Cilica que vai facilitar bastante na proteção. Tem eficiência. Enfim, está testado aí o Flexus. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se tiver outro produto que você queira testar, manda pra gente no comentário. O que você quer que eu teste? Será um prazer testar pra vocês e apresentar pra essa galera do brilho maravilhosa. Eu vou ficando por aqui hoje. Um abraço especial a todos e até o próximo vídeo. Fui! Fui!